Boa tarde, estar aqui, né, diante da imprensa, depois de duas derrotas, você que é um dos jogadores que tem a função de evitar as derrotas, porque se você não tomar gol, o Botafogo não perde, né, como que está sendo esse momento, passa pela sua cabeça, aquilo que vocês viveram em 2019, como é que está sendo viver esse momento de novo no Botafogo? Boa tarde, claro que eu queria estar aqui, né, em uma situação diferente, podendo falar de uma vitória, mas infelizmente, né, nesses dois jogos, as coisas não aconteceram do maior que a gente queria, do maior que a gente imaginava, mas a gente está trabalhando, né, a gente sabe, eu sou um dos remanescentes, né, do ano passado, a gente sabe, né, a dificuldade que foi, e a gente não quer passar por isso de novo, né, O professor Wagner vem colocando as coisas pra gente, a gente tem tentado assimilar da melhor forma possível, no meu modo de ver, ele teve uma melhora, né, principalmente no comportamento do primeiro jogo contra o Corinthians, eu acho que a gente deu uma melhorada nesse jogo contra a Ponte, Foi um jogo diferente, mas infelizmente não veio a vitória, né, é levantar a cabeça, trabalhar bastante, porque ainda tem dez rodadas, né, pra primeira fase acabar, e a gente tem que dar uma resposta. E até na série B, quando a gente teve a troca de técnicos, teve uma dificuldade ali no começo de entender o que estava acontecendo ali com o Inésson Maria, Nesse começo de temporada, na avaliação de vocês, o que que está pesando contra aí na balança pros resultados, é uma questão de nível de dificuldade mesmo dos jogos, Aí eu nem coloco tanto o jogo do Corinthians, que realmente é, acho que é um jogo fora, né, da curva ali, mas é com a ponte, né, tipo, o Wagner citou que o campeonato do Botafogo São contra os times que estão no mesmo nível, né, no mesmo patamar, os times do interior, no caso, o que que, o que que tá difícil, ele disse que lá nessa arrancada aí do campeonato paulista? Acho que todo começo de temporada, as equipes, né, tem uma certa dificuldade, e assim tem acontecido também com a gente, né, Um grupo novo, né, saíram vários jogadores, a gente sabe, né, que é difícil, não se faz futebol em um mês, tem que ter um tempo de trabalho, Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo, né, é muito mais fácil corrigir as coisas com as vitórias, porque se viesse um resultado positivo, A gente sabia que não teria feito o melhor jogo, mas pelo menos, né, pontuando, fica mais fácil de ter uma correção. É, no meu modo de ver, é trabalhar mesmo, é trabalhar, é procurar, né, escutar o professor Wagner, ver os vídeos, né, que ele, que ele passa pra gente, Até, como eu falei, a gente não tem muito tempo, então é mais na base da conversa, é tentar assimilar tudo que ele tem passado, E absorver, né, as coisas o mais rápido possível, pra gente conseguir os três pontos na próxima partida, que vai ser fundamental pra gente. Ô, Dan Leito, bem, boa tarde. Aproveitando um pouco a pergunta da Amanda, e em seguida, na verdade, com os times também do mesmo nível, Além disso, o aproveitamento do Botafogo poderia ter sido melhor no passado também dentro de casa, quer dizer, Primeiro jogo aqui dentro, praticamente, derrota, vencer dentro de casa é importante no Campeonato Paulístico, Porque ele vai tão bom assim, e pode ajudar bastante uma vitória que derrota. Com certeza, é muito importante, né, fazer o dever de casa, como eu falei, infelizmente a gente não conseguiu, Tivemos o apoio, né, da torcida, né, a direção tá fazendo o possível pra dar uma estrutura boa pra gente trabalhar, A gente não tem nada a reclamar, agora é colocar tudo em prática, né, o trabalho que foi feito na pré-decorada, A gente tem que colocar em prática o mais rápido possível, e já conseguiu os três pontos na próxima partida. Porque é fundamental, como você mesmo falou, no passado, né, tivemos também alguns tropeços dentro de casa, Mas isso não pode voltar a acontecer. Espero que daqui pra frente a equipe evolua cada vez mais e assim a gente consiga alcançar os pontos necessários. Tarei, até pegando esse gancho de jogos em casa, o ano passado foi bem antigo também, o Botafogo não conseguiu ser soberano jogando aqui no estado de Santa Cruz, O que o Botafogo sempre foi, o Botafogo sempre, dentro do estado de Santa Cruz, foi quase uma equipe imbatível, já perdido, mas era difícil perder. O ano passado foi praticamente o ano todo, assim, né, desde o Paulista, e também o brasileiro, o Botafogo sofreu alguns resultados ruins, Algumas derrotas dentro de casa, e 2020 tá se repetindo. Você atribui isso ao novo conceito do futebol, que as equipes vêm pra cá jogando por uma bola, todo mundo que vem pra cá vem fechado, Esse conceito do não perder dos adversários, você acha que é o que traduz um pouco esse momento que o Botafogo vem vivendo em 2019 e 2020, Já que na estreia do Paulista o Botafogo não conseguiu lutar em casa? É, no meu modo de ver, a equipe que joga em casa tende a ser um pouco mais ofensiva, né, A equipe que tá jogando fora de casa normalmente vem um pouco mais fechada, saindo em contra-ataque, Eu acho que a outra partida foi bem equilibrada, não foi um dos melhores jogos, mas eu acho que teve a evolução, Se a gente fizesse um gol ali no primeiro tempo, poderia ter sido outra coisa, Quando tomamos o gol, a ponte ficou atrás, esperando mais pra sair no contra-ataque, infelizmente a gente não conseguiu o resultado. É difícil, é difícil achar o porquê disso, né, A gente tenta fazer o dever de casa, mas as coisas, ano passado não aconteceu, primeira partida não aconteceu, Mas foi apenas a primeira partida. Também a gente tem que colocar os pés no chão, analisar tudo que vem sendo feito, como eu falei, Colocar em prática, porque nossa resposta tem que ser dentro de campo, não adianta, Eu posso vir aqui e falar um tanto de coisa no microfone, mas não adianta nada. Então a gente tem que dar a resposta dentro de campo. O Debrei, no pós-jogo lá em São Paulo, o Vagner falou sobre manter o olho aberto nessa primeira, Assim, uma rodada, o quanto era importante por ser um campeonato de tiro curto. Aí eu te pergunto, né, qual é a sua visão e a visão do grupo aí também, né, Sinal de Alerta está ligado, ou o que vocês estão olhando pra essas dez rodadas instantes do Paulistro? Com certeza, e tem que estar ligado, porque são dois jogos, duas derrotas, e quando o resultado não vem, Alguma coisa não está encaixando, né, então tem que estar ligado, sair dessa situação, como eu falei, São dois jogos, ainda temos dez jogos pela frente, sair dessa situação o mais rápido possível, Ou seja, já pontuar na próxima partida, com fé em Deus, muito trabalho, trazer os três pontos, E é isso, é o grupo fechar cada vez mais, se unir cada vez mais, A gente sabe que o Vagner tem feito o possível ali pra passar tudo pra gente, Como eu falei nas respostas anteriores, é assimilar da melhor maneira possível e colocar em prática, Colocar em prática e trazer o resultado. Para a professora da minha parte, o Dandê, até sobre o próximo jogo, né, Você foi bastante empático o índice, que é importante conseguir os três pontos na próxima rodada, E vocês enfrentam um Ituano que vem na mesma situação, né, Com duas derrotas também, que vai jogar em casa, É um time que também tem as suas ambições aí dentro do campeonato, né, O que vocês têm de informações do Ituano, como entrar num jogo assim, Onde os dois times passam pela mesma situação, precisam do mesmo resultado, Pra voltar, né, pra, na verdade, pra começar a brigar dentro do campeonato? É, a gente sabe da força do Ituano, é, tem um grande elenco, Não é à toa que vários campeonatos paulistas têm feito um grande trabalho, E tá na mesma situação nossa, né, como você mesmo falou, É, é, o campeonato paulista não tem jogo fácil, As equipes são bem niveladas, é, Por alguma circunstância, é, Alguma fatalidade na partida acaba perdendo o jogo. É, a gente assistiu, né, o jogo do Ituano, É, ele teve chance também de ganhar o jogo, Mas também não ganhou. Então, é, é, às vezes pode ser meio, Meio, sei lá, Peixe falar, mas é encarar com uma final, Cada partida, não tem outro, Não tem outro jeito. Cada partida tá encarando ali com seriedade, Né, Muita vontade, porque a gente tem que, Tem que estar evoluindo cada vez mais, É preciso isso, A gente sabe, a gente vem, É, a gente vem nos cobrando, assim, Internamente, E eu creio que é, Que a vitória virá, assim, Com muito trabalho, dedicação, E muito empenho, né, Que é o que é mais importante. Oi, Daniel, boa tarde pra você. É, bom, Existem dois tipos de cobrança, né, Hoje, os torcedores cobram um ataque Que não tá produzindo muito, E cobram uma defesa também, Que em dois jogos, Ficou cinco gols. Mas não te cobram, Porque sabem do potencial que você tem, Do que você fez no ano passado. Queria saber como o ataque deixa de lado, Mas quanto tempo pode demorar Pra essa defesa entrosar, Já que praticamente mudou todo mundo, Só ficou o Didi. Você, como um jogador de experiência, Acha que em quantos jogos Vocês conseguem chegar num entrosamento bacana, E o Botafogo não levar tantos gols, Como em dois jogos, como cinco? É, é... É sempre difícil, né, cara? Quando a gente toma os gols, Fala um por mim, Fala um pela equipe, Porque eu falo um por mim, Eu me cobro muito, Me cobro muito mesmo. É... Infelizmente, né, em duas partidas, Tomamos o número de gols que não era esperado, Que a gente também não queria. Eu acho que a partida contra o Corinthians, Foi o número maior de gols, Teve o fato também de estar jogando com o jogador a menos, Durante uma boa parte também do jogo, E aqui a gente levou um gol contra a ponte, né, Um jogo aberto. Cara, eu acho que, como eu falei, A gente tem que ver o que está sendo feito de bom, De ruim, Assimilar, E colocar em prática. A resposta para isso a gente vai ter durante o jogo. Espero que na próxima partida a gente já possa não sofrer gol, Não sofrendo gol já fica muito mais perto de ganhar o jogo, né. Então, espero que na próxima partida a gente já venha ter uma defesa, assim, Mais, como se diz, mais firme, né, No caso de não sofrer gol, Que a gente possa, né, ali na frente fazer os gols necessários Para que possam vir os três pontos. Darlene, você passou pelo pior momento do Paulistão, No ano passado, jogando como titular. E você frequentou o vestiário nesse momento. É certo que você já colocou, E nós também temos consciência que é apenas o começo. Na realidade, se for levar em consideração que o Botafogo Pegou o Corinthians jogando fora, Só essa derrota contra o Ponte Pinto pode ser considerada um desastre, Porque ele jogou dentro de casa, né. Mas o que fazer para não chegar àquele ponto agora, Não tem mais jeito. Agora tem que ganhar. Como aconteceu contra o Santos, por exemplo, O Botafogo tem que ganhar. Não tinha outra alternativa se não ganhar. O que fazer para não chegar a esse ponto, Já que o campeonato é tão curto assim? É dar a resposta o mais rápido possível, Nesse próximo jogo. Porque, como eu falei, Às vezes vim aqui e vou falar um tanto de coisa e não adianta. Nossa resposta tem que ser dentro de campo, Dando o melhor, desempenhando, bom futebol. Mas eu acho que melhor que o bom futebol são os três pontos. Então, de qualquer maneira, a gente tem que focar nisso, E estar ligado para ir em busca sempre dos três pontos. O ano passado, como você já falou, Passar por uma situação chata e espero que esse ano seja diferente. Então, já é dar a resposta o mais rápido possível.